Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Roblox! Hoje temos que escapar desse supermercado. Esse supermercado do Sr. Yami. Esse é o Sr. Yami? O Umi? Yami, gente. Ele tá derretendo, é impressão minha. Parece que ele tá derretendo, Gabi. Então a gente tem que escapar desse lugar antes que a gente comece a derreter como ele. É uma pessoa que tá derretendo. Não, ele não é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele parece uma tartaruga misturada com bicho preguiça. Ele parece, Gabi. Mas tem que tomar muito cuidado com ele. Porque se ele te pegar, eu nem sei o que pode acontecer com você. E pronto, estamos dentro do supermercado. Olha lá, Gabi. Ele tá bravo. Ele tá vendo pelas câmeras de segurança. Parece que tá um pouco esquisita, né? Essa câmera de segurança. Ai, que cara dele. É bonitinho. Ele parece você um pouco. Olha lá, o quê? Ele bateu no botão vermelho. E aí é o que acontece, Gabi. Ele resolveu prender todo mundo que tava dentro do mercado. Não tem mais como sair pela porta da frente. Porque ele fechou essa porta. E sabe quem estava dentro desse supermercado? Nós dois. Olha a gente aqui, ó. Inclusive, eu tô aqui, Gabi, ó. Eu também tô, xerilinho. Eu preciso sair desse supermercado. Então, venha, Gabi. Tem uma pessoa aqui que está de boca aberta. E ele está falando comigo, Gabi. Ai, já perdi a fala. Ele falou, let's get... Ih, já perdi a fala. Já perdeu, né? Tem uns negócios aqui pra pegar, ó. Tá em cima da caixa de cereal? É mesmo, eu peguei. E pra que serve? Não sei, não sei pra que serve, mas vamos pegar, já que tá aí. Bem, podemos observar que o mercado está um caos. Está um caos. Tem coisa sujando o mercado por todo lado. Exatamente. E, ó, é por aqui que entra, Gabi. É, eu acabei de sofrer aqui, xerilinho. Não acredito, sofrer o quê? Pois é, eu dei uma xerilada aqui. Gente, mas eu já passei. E eu tô numa parte super legal aqui. Cuidado, Gabi. Cuidado com o quê? Cuidado. Olha lá, ele tá dormindo em pé. Dormindo em pé? Ele tá dormindo em pé e você, a gente... Ai, a cara dele, Gabi. Xeril, não grita. Eu acordei ele. Ai, meu Deus, cara. É claro que você acordou. E os braços são enormes. Nossa, ele tá vendo mesmo. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar? Já subi. Xeril do céu, mano. Ele tá indo rápido. Ai, eu já subi, Gabi. Você tá muito lento. Consegui. Ah, o... Ele dormiu? Ele dormiu? Gabi, o que você tá fazendo aí? Ele dormiu. Ai, que bobão, hein? É porque ele tá com sono. Vem, Gabi. Faz tempo que ele tá acordado, cuidando do mercado. Mas assim que o Caicos foi olhar pra você... Mas olha como eu estou ligeira, gente. Xy, você realmente... Você não era assim, boa. Olha aqui eu subindo a escada, ó. Tutututututu, tutututu, tutututu. Nossa, você é muito ligeira. Essa parte eu sempre fiz assim, porque não tem como fazer de outro jeito. Gabi, tô entrando em outra parte. Olha o que eu tô vendo aqui. Mais uma peça vermelha. Eu também, Xy, eu vou pegar. Gente, eu não sei pra que serve. Mas vamos colecionar todas, né? Vamos, vamos. Aqui provavelmente não podemos encostar. Isso. Não, pode pular. Quer dizer, não pode andar em cima dos negócios. Eu andei e me desmanchei. Como assim, Gabriel? Ué, Xi. Você tá parecendo eu, que toda vez, antes de chegar numa tela, eu vou lá e... Testa, né? Testa, né? Você pegou isso aqui, ó. Tem outra peça aqui. Você pegou? Peguei. Gabi, cuidado, porque esse cara aqui, ele tá super assustado, porque ele deve ter roubado o leite. Vou falar com ele. Ah, Greg, the milk chef, the doll, welcome best. Não entendi nada. Eu só sei que tem que ir por aqui, porque tem uma seta. Tá, eu também. Então, você acha que tem que pular aqui. Isso. Xi, por enquanto, você não caiu nenhuma vez. Nenhuma vez. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha os funcionários. Estou tão entediado. Quero ir pra casa. Olha, tem um... O gerente está louco. Gabi, sabe o que eu acho? Que ali fora é a saída. O dono do mercado não deixa nem os funcionários irem embora. Nem os funcionários irem embora. Olha esse aqui. Eu quero ir pra casa. Olha o outro. Eu sou fome. Ele nem tá com fome. Ele é a própria fome, já. Então, aqui, Gabi, eu acho que pode pisar aqui, ó. Uh, uh. Ah, tá. Cuidado, não encosta nas batatinhas. Desmaiei, Gabriel. Ah, esqueci de pegar uma coisa ali, Xi. Eu também. Ah, não. Eu peguei sim. Ou não peguei? Tudo bem. Aqui, Gabi, olha que muito legal. O quê? É um brinquedo de... Nossa, mas não era um mercado? Então, eu não entendi isso. Ele falou pra ir através do jungle. Olha, eu na piscina de... Não precisa pular. Não? Não precisa pular. Ai, eu pulando igual um. Olha aqui, ó. É uma piscina falsa. Você acha que é cheio de bolinhas? Na verdade, é só um papel de parede. É verdade. Aqui também não precisa pular. Ai, meu Deus. Passei pelo lugar errado. Nossa, Gabi, é igual aquele brinquedão do vídeo do 2.0 que a gente gravou. Você lembra? Aham, lembra? A gente já foi num brinquedo assim. É. Muito legal. E é sempre muito divertido. Nossa, tem várias peças aqui dentro desse brinquedão, hein, Gabi? Todas essas peças vermelhas eu tô capturando, Xi. Eu também. Não sei pra que serve, mas eu tô pegando. Eu estou logo atrás de você, garota. Certo. Cuidado com essa plataforma. Ai, gente! Acabei de falar. Cuidado com a plataforma, amor. A galera tá me atrapalhando. E agora que eu não sei se eu tô indo ou eu tô voltando, gente? Gente, ela voltou lá pro comecinho. Eu não sei onde eu tô. Será que eu tô certa? Ai, eu que fui reclamar com você e agora eu tô perdido. Não sei. Olha onde eu desci, gente. Xi, você não vai conseguir. É muito difícil essa parte. Não é difícil nada. Amor, tem um escorregador. Vem logo. Tô vendo você. Cuidado, não cai. Não seja tonta. Não, eu não caio. Quer dizer, sim, eu caio, mas... Ai, quase. Mais uma vez, amor. Nossa, é longe, hein? Tô te vendo daqui de cima. Aê, agora pula aqui, Xi. Olha eu aqui, te esperando, ó. Aê, vem. Gente, se você vai... Não sei o que eu tô. Não sei o que eu tô. É traumatismo crâniano. Olha, eu nem sei onde eu tô. Gabi, só... Ó, aqui tem umas bolas no chão. Acho que não pode pisar nessa parte azul. Azul, né? Eu também acho que só pode pisar em cima dessas bolas. Não vou nem tentar, porque eu não quero ter que voltar e começar de novo. Deu certo, amor. Pode prosseguir. Ah, a próxima sessão é a sessão das frutas. Nossa, mas... É, é, tá. Acho que não pode pisar nesses negócios no chão, né? Essas frutas devem estar apodrecidas. Estragadas. Você viu que fica voando... Sacando fruta na parede. Na parede, no vidro. Fuz. Tá estragando tudo. Fuz. Passei. Let's go! Vamos através da loja. Nossa, agora o cara... Que isso, cara? Não acredito que você caiu. Chih, do nada eu me desmanchei. Eu não posso te esperar. Você tá muito ruim de roubar... Não, eu vou te esperar, porque aqui é um labirinto. Tô logo aqui, Chih. Vamos sair daqui. Biblioteca? Eu não sabia que no supermercado tinha biblioteca. Agora, não é por aqui, não. Agora já era. Agora é desistir. Então, até o próximo vídeo. Não, o quê? Desistir o quê, menino? Ah, achei. Achei, achei, achei. Achou? Achei a porta. Eu também, eu também. A gente não voltou pra onde a gente veio? Não. Chih, a gente tá praticamente do lado de fora do mercado. Ai, essa partezinha assim, eu não gosto. Mas tudo bem, essa madeira não é tão fina. Porque tem uns, né, Gabi? É, tem uns que são bem finos, né, Chih? Nossa, eu tô indo bem. Quase eu caio, velho. Não aconteceu nada comigo nenhuma vez. Chih, você tá muito boa, você não se desmanchou. Nossa, Gabi, vem aqui. Tem umas partes, ó, com lanche e batata frita. Isso aqui é batata frita? Esse mercado é daqueles mercados grandes, sabe? Que tem um monte de coisa. Isso aqui parece mais um shopping do que um mercado, né, Chih? Parece um shopping mesmo. Porque tem de tudo. Tem livraria, tem... Nossa, me deu vontade de comer esse lanche aqui. Do chão? Do chão. Credo. Olha aqui o departamento de roupas. Tem no mercado? Tem, tem. Dependendo do mercado, se for um mercado bem grande, tem. Tem, tem. Então, eu acho que nesse pegado... Sabe quando o mercado tem várias lojas assim também dentro? Não. Tem sim, Gabi. Mercados que são assim. Chih, não caia no chão. Olha, eu passei por cima das roupas. Ai, eu peguei essa peça. Ixi, ele falou que a porta está fechada, ó. Já sabendo disso, moço. O que você fez? Encostei na porta. Não sabia. Na verdade, ele deve ter dito, não encoste na porta. Provavelmente, eu fui lá e... Estamos dentro do cano. Ah, já saímos. Ah, Gabi. O que é isso? Garrafa de água? Ai, tem um negócio ali em cima. Vou pegar. Nossa, agora eu fiquei longe. O meu eu peguei, Chih. Peguei o meu também. Ah, agora temos que atravessar aqui, ó. E não pode encostar nessas coisas de ferro. Certo. Pelo menos é sempre assim. Cuidado, vai bater a cabeçona aí. Tudo sob controle, Chih. Ó. O que é isso? É melhor não pisar, né? Não pisa, Gabi. Tem uma seta lá. Chih, você viu quem que tá aqui na porta? Não conheço. Você conhece? Não sei. Parece alguém da sua família. O quê? Parece o ETzinho, né? Gabi, eu tô indo, ó. Vou seguir uma seta que tem aqui no fundo. Tá. Tem que virar pra esquerda. É só seguir a seta. Ué, como assim? Ué. Só tinha seta ali, gente. Aqui não tem nenhuma. Ali. Aqui, aqui, aqui. Outra seta. Aqui, ó. Aqui, ó. Então é por aqui. Só pode ser. Aqui, Gabi. Achei. Aí, garota. Boa. Tamo junto. Olha. Normalmente a Shirley fica muito atrás, mas hoje ela tá juntinho comigo. Oi, moço. Ah, não dá pra ir, né? Agora eu vou... Eu tô, acho que, no frigorífico, Gabi. Agora eu vou aqui, ó. Nossa, tá gelado aqui, hein? Tá. Ó, pulei na caixa. Pulei na caixa, mais à frente. Porque eu sou ousado, né? Nossa. Cheia, agora que eu percebi. O quê? Eu peguei 15 de 25, e você? 13 de 25. Ah... Vai ser pra quê? Você esqueceu o abuso. Vou trocar por dinheiro no final? Ah, provavelmente. Já vou entrar no elevador, ó. Vem comigo, pra gente entrar junto. Tá. 1, 2, 3 e foi. Foi. Olha, entramos juntos. Que bonitinho. Pra onde será que vai dar esse elevador? Olha, eu tô de peruca. Ah, não. Eu era você. Nossa, olha esse aqui. Não pisa nisso. Isso aí vai queimar o seu pezinho. Tá quente, né? Parece... Saímos de um lugar frio. Cuidado. Pisei. Nossa, como eu me desmanchei. Sério? O meu pé veio parar na orelha. Gente, a Shirley melhorou tanto nesse jogo, né? Você não, né? Quem aí já assistiu? A primeira vez que a Shirley jogou Roblox. Era de um supermercado também. Era de um supermercado. Era. Olha como você evoluiu, pessoal. Nossa, e a gente não passou da primeira tela, gente. Depois vocês procuram aí. E olha como estamos hoje. Agora eu tenho que esperar o Gabriel. Olha só como estamos hoje. Coimando, Xi. É pra cá, Gabi. Para de fazer firula. Aqui estou eu. Não se preocupe comigo, Xi. O que ele falou? Através da saída. Através da saída do quê? Gabi, eu acho que a gente tá chegando. A gente tá do lado de fora. Não comemora antes do tempo. Xi, lembra que a gente passou aqui, ó? É. Estamos do lado de fora mesmo. Rápido, corre para a segurança. O cara que falou. Corre para a segurança. Obrigado, moço. Olha só. Ah, ah, ah. Ah, ah, o quê? A polícia pegou ele, Gabi. Ah. Bem agora que eu saí sozinha, a polícia chegou. Eu só queria mais clientes. E a polícia? Mãos para cima. Baixar. Baixar quem? Vamos fazer um download, né? De alguma coisa. Não sei, o policial é o que falou. Gabi, será que se a gente tivesse 25 peças, a gente conseguiria entrar nesta casinha aqui? Toma, toma, toma. Nunca mais prenda os clientes no mercado. Toma, toma, toma. Falei, será que se a gente tivesse 25 peças, a gente ia entrar nessa casa? Provavelmente sim. Ixi. Eu vou ficar vermelha. Nossa, mano, a gente... Eu vacilei, então. Eu deixei passar 6 peças? Eu vou me pintar meu rosto. Entrei com a cara aqui. Olha como eu fiquei roxa. Oi, Gabriel. Estamos com as cores do canal. Eu sou um avatar. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido mais esse vídeo. E a Shirley se vê no próximo vídeo. Hã? Falei a Shirley? É. Ah, falei errado. É a tinta que me deixou doido. Gente, tchau!